Para fãs de terror e ficção científica, é difícil não reconhecer imediatamente o tema principal da franquia Alien, ou os bips característicos do sensor de movimento identificando os grotescos ameaçadores xenomorfos se aproximando da sua próxima vítima, humanos que muitas vezes não sabem que estão próximos do seu fim. Alien nos cinemas também é, infelizmente, uma franquia inconsistente e injustiçada, enquanto o primeiro, dirigido por Ridley Scott, é um dos melhores e mais influentes filmes de terror e ficção científica já feitos, e a continuação, Aliens, pivota para a ação com um sucesso tremendo, misturado com a tensão característica do universo e amplificando a ameaça dos xenomorfos, que agora são, bom, muitos. O resto da franquia, vamos dizer que a qualidade não se mantém exatamente nesse nível. Essa inconsistência não se encontra apenas nos filmes, mas nas diferentes empreitadas de Alien, especialmente nos videogames. Temos desastres como Colonial Marines, temos jogos que não são ruins, mas não são lá essas coisas como Aliens Fireteam Elite, e também temos um clássico. É difícil encontrar um jogo que entende o material base como Alien Isolation entende Alien, e é difícil também encontrar um jogo de terror tão bom quanto Alien Isolation. Mas nas últimas semanas, de forma lenta e metódica, outro jogo da franquia surgiu para mostrar que existem mais formas de se adaptar Alien, ou melhor, nesse caso, Aliens. Se Alien Isolation é uma aula em como se adaptar o primeiro filme, Aliens Dark Descent, é surpreendentemente como se adaptar a continuação focada em ação de James Cameron. O jogo tático da Tyndalus Interactive, que faz você assumir o papel de um esquadrão de fuzileiros coloniais lidando com xenomorfos, saiu não faz muito tempo, e é fantástico. Por isso, eu queria trazer ele aqui pra vocês, mas o período de análise já havia passado, e sinceramente, eu não queria fazer uma análise. Os prós e contras e afins. E o resultado foi esse, um novo quadro. Porque existem mais jogos que queremos falar sobre, jogos que vocês não podem deixar passar, muitos jogos. Pra começar então, não deixem passar a tensão tática de Aliens Dark Descent. Aliens Dark Descent começa de uma forma não tão inesperada pra quem conhece a série, com tudo dando errado na vastidão debilitante do espaço sideral. No papel da supervisora Haze, trabalhando pra corporação que está sempre presente, quando dá tudo errado, a Weyland e o Tani, você percebe que tem algumas coisas esquisitas no hangar de embarque da estação espacial em que você trabalha. E como você pode imaginar, essas coisas esquisitas são xenomorfos. O que acontece a seguir funciona de duas formas. A primeira é um tutorial extenso pra te explicar as muitas mecânicas e complexidades de Aliens Dark Descent, especialmente o quão diferente é o jogo. Um caminho fácil para a Tindalus Interactive seria transformar essa experiência em um jogo por turnos tático, mas não é o caso. Em Dark Descent, você controla um esquadrão inteiro de fuzileiros em tempo real, mas com um menu de habilidades que pode desacelerar o tempo ou pausar, e isso você decide no menu de acessibilidade. A outra parte, um pouco mais imediata, é o audiovisual. A Alien sempre teve uma identidade visual e sonora muito característica, e cônica, até. E essa é a parte que talvez seja mais difícil absorver. Como transportar a atenção, a iluminação, o aspecto de visibilidade e surpresas, tudo isso para um jogo tático visto por cima? A resposta tem várias camadas, mas de forma sucinta não só é possível como foi feito com o Maestri aqui. O aspecto de retrofuturismo na estação espacial, nos assentamentos e instalações que você visita, as paredes e solos orgânicos que infestam os ambientes conforme os xenomorfos se espalham, e o sentimento opressivo e de desesperança que ronda esses mundos, mesmo antes da aparição dos alienígenas. Com o vislumbre que podemos ter de como as coisas funcionavam, devido à constante exploração e à forma que as corporações dominam a própria fábrica da realidade em Aliens. Tudo isso acompanhado do sempre presente bip do sensor de movimentos enquanto você explora um mundo que está tentando te devorar. O que nos leva de volta à introdução e tutorial, com a administradora Haze, a protagonista, por assim dizer, de Dark Descente, em uma fuga desesperada enquanto os xenomorfos estão atacando a estação. Tudo isso para ainda mais coisas darem errado e ela e uma nave espacial de fuzileiros caírem em uma lua, adivinhem, infestada de xenomorfos. É aqui que começamos a entender a profundidade, nuance e também o quão diferenciado Aliens Dark Descente é quando comparado a outros jogos táticos do estilo. A progressão do jogo é linear e vem através de diversas missões, nenhuma com geração procedural, e todas giram em torno de um arco narrativo que guia suas ações. E a estrutura em si é dividida em dois aspectos, a fase de planejamento dentro da Otago, a nave que caiu nesse planeta, e a fase onde você controla os fuzileiros. Dentro da Otago, você vai melhorar seus fuzileiros, aumentando seus níveis, escolhendo classes que dão certas vantagens e habilidades exclusivas, coisas como médicos, batedores e técnicos que dão vantagens como armas de precisão a longa distância, drones e a habilidade de reviver um colega no campo de batalha. Você também vai pesquisar tecnologia a partir dos recursos dos xenomorfos, habilidades essenciais como retirar um facehugger do rosto de um aliado. E você também vai liberar novas armas e cuidar da saúde mental e física de cada fuzileiro, o que obriga você a alternar entre as dezenas de fuzileiros que você eventualmente vai ter à disposição, já que em alguns casos, o seu favorito pode estar ferido ou até traumatizado, o que afeta sua performance no campo de batalha. Fora da Otago, você vai viajar pela lua desolada de Lithi, realizando diversas missões e enfrentando uma infinidade de ameaças. Aqui que eu acho que fica um pouco mais complexo de explicar o jogo, mas confia em mim, mais explicação vai valer a pena. Aliens Dark Decente é um jogo de estratégia tático e de ação de esquadrões. Para ser direto, você assume o controle de um esquadrão de até cinco soldados, mas você não os controla individualmente, eles agem como uma unidade. Quando você aponta o cursor, com o controle ou mouse e teclado, para um local e comanda o esquadrão para se movimentar, todos eles vão até o local. Os seus comandos, então, são uma extensão do grupo dos fuzileiros e não deles individualmente. E existem muitos comandos. Usando o layout de um controle do Xbox Series como base, a versão que eu joguei, o X é a movimentação básica, o Y é o botão de ação, focar em um inimigo, checar algum terminal para dados importantes, consertar aquela torreta durante um momento desesperador. B é para cancelar uma ação e A é para confirmar o uso de uma habilidade e afins. Dark Decente introduz de forma lenta as diversas mecânicas e nuances atreladas a isso. Por exemplo, uma pequena diferença entre correr e andar. Andando, você pode se afastar de inimigos enquanto atira neles. Correndo, não. Às vezes é necessário correr, mas você não é mais veloz que um xenomorfo, algo que você vai aprender bem rápido. O gatilho direito traz a aba de habilidades para o destaque, que no início é pequena, com os essenciais disponíveis. Um exemplo, o sempre útil e extremamente necessário Fogo de Supressão, onde você demarca uma área onde um dos fuzileiros atira em qualquer coisa que se movimente. Mas sabe por que é tão útil? Porque esse cone de tiros deixa todos os inimigos mais lentos. E quando um enxame de alienígenas estão vindo na sua direção, olha, é necessário que eles não cheguem perto muito rápido. Essas nuances e habilidades vão se expandindo rapidamente, assim como a utilidade de itens e mais que estão disponíveis no seu arsenal. Tudo isso ajuda com a tensão tática do título desse vídeo. Aliens Dark Decente mistura muita coisa para ser um desses jogos táticos, só que extremamente diferenciado. Não só por esse lance de controlar o esquadrão inteiro e o jogo ser em tempo real, mas pela forma que o jogo usa o material base. Achar uma posição ideal e fortalecer o seu local contra um enxame que está vindo para tentar te destruir, com torres automatizadas em posições estratégicas, minas para destruir alguns aliens no caminho e o Fogo de Supressão para os retardar, são alguns dos momentos mais legais de qualquer jogo tático que eu já joguei. e tensos também. E não são apenas esses momentos grandes, e tensos grandiosos que te deixam alerta o tempo todo. Assim como Alien Isolation, esse jogo tem uma mecânica de checkpoint e save bem específica. Sim, existem os checkpoints automáticos, mas para salvar o jogo e para diminuir o stress do seu esquadrão, você precisa achar uma sala que não tenha entradas além de suas portas e soldar todas essas portas, o que gasta seus recursos de reparo. É o tipo de coisa que mostra o respeito que a Tindalus tem pela franquia e que também auxilia na tensão constante de explorar e progredir durante o jogo, já que às vezes, se você não achar uma sala para salvar e descansar, você pode perder o seu progresso ou ser ineficiente em batalha. Quanto mais você avança em Aliens Dark Descent, mais nuances e técnicas você aprende. Usar o seu veículo para se deslocar de forma eficiente pelo cenário e também para te auxiliar a derrotar Aliens, como usar habilidades para ser sorrateiro e não alertar a colmeia dos xenomorfos, como poupar recursos quando salvar ou não. Tudo isso enquanto você melhora mais e mais os seus fuzileiros, desbloqueando mais armas, habilidades e afins. Tudo isso que eu expliquei e introduzi então funciona dentro desse loop de ir para Otago, gerenciar os seus recursos e fuzileiros e ir para as missões. Muitas que você pode e deve recuar a qualquer momento se estiver sem recursos ou se seus fuzileiros estiverem muito estressados. Essa estrutura é, para ser direto, muito viciante. Não apenas por quão divertido, diferenciado e desafiador é todo esse aspecto tático do jogo, mas também pela variedade surpreendente de locais de missões, de objetivos primários e secundários e até de inimigos. Não são apenas xenomorfos que vão tentar acabar com seus planos, mas androides, cultistas, soldados da Weyland Yutani e até lutas de chefe contra rainhas xenomorfas. Como um quadro que se chama Não Deixe Passar, é evidente então que o meu intuito aqui é recomendar e falar porque Aliens Dark Descent é tão legal. Ele não é perfeito, nenhum jogo é afinal, com seu ponto mais fraco sendo a sua história boba e exagerada, mas que serve o seu propósito de criar missões e locais repletos de segredos e surpresas para se descobrir. Aliens Dark Descent chegou de forma sorrateira, assim como um xenomorfo chega em sua vítima, e me surpreendeu com seu estilo tático que não tem muitos similares, e por isso ele foi o primeiro jogo que eu trouxe para um Não Deixe Passar. O primeiro de muitos, provavelmente, já que jogo bom que passa despercebido ou que a gente não consegue trazer para o canal a tempo, não falta. Especialmente em 2023, né? David the Diver, Pizza Tower, A Space for the Unbound, e claro, Exo Primal. Mas é, não deixem passar de forma alguma Aliens Dark Descent. Eu espero que tenham gostado desse primeiro episódio do nosso novo quadro, e se curtiram, considerem nos apoiar nos links da tela. Todo o apoio faz diferença demais. Obrigado, e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri